Boa noite Marina, boa noite a todos os nossos telespectadores. Vamos então para as notícias da área da segurança pública. A Patran realizou na tarde desta quarta-feira na capela do Capão Grande, interior de Capão Bonito do Sul, uma vistoria em atendimento a denúncia anônima de destruição de floresta nativa com uso de máquina pesada. Foi realizado um levantamento ambiental e constatado a destruição da floresta nativa. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência para o responsável pela área e também para o operador da escavadeira, que foi apreendida conforme termo de apreensão e fiel depositário. Ainda nesta quarta-feira, em Capão Bonito do Sul, porém na capela São Carlos, a Patran recebeu uma denúncia anônima de corte de pinheiro brasileiro, onde a mesma não se confirmou. Foi realizado o levantamento ambiental e nada foi constatado. Na manhã desta quarta-feira, na linha Fernandes, interior do município de Água Santa, a Patran efetuou vistoria em atendimento a uma denúncia anônima de corte de motosserra e uso de máquina pesada em mata nativa, onde foi confirmado. Foi realizado o levantamento ambiental e constatado a destruição da floresta nativa. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência para o proprietário. Já a Brigada Militar de Lagoa Vermelha, na tarde de ontem, efetuou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. Após informações recebidas no telefone 190, que dois veículos estariam procurando um indivíduo no bairro Suzana e que estariam fortemente armados, cuja intenção seria a execução do mesmo. As guarnições iniciaram as buscas nas proximidades quando se deparou com um dos veículos com as características informadas. Realizou a abordagem. No veículo, encontravam-se dois homens, uma mulher e uma criança de 4 anos. Durante as buscas pessoal, foi localizado com o motorista dois cigarros, pesando aproximadamente uma grama de substância semelhante à maconha. E no veículo, uma pistola com a numeração suprimida. Dois carregadores e 19 munições de 9 milímetros. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à delegacia de polícia para apreciação da autoridade policial. O Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, na manhã de ontem, realizou a retirada de um vespeiro numa escola em Pesamilho. E por volta das 11 horas da noite, auxiliou no combate às chamas a um caminhão na BR-285 em frente à PRF. Porém, sem vítimas. Apenas danos materiais. E para completar as informações da área da segurança pública, vamos para aquele caso que ocorreu em passo fundo da morte do ex-policial militar que foi assassinado. A Polícia Civil segue realizando as diligências para esclarecer alguns pontos do caso do ex-policial militar Lorivan Tolio de Matos, de 55 anos, morto pelo construtor de imóveis Rodrigo Flávio Domingues, o qual confessou o crime. De acordo com o delegado Tiago Bittencourt, que está à frente do caso, na tarde desta quarta-feira e durante a tarde desta quinta-feira, diversas diligências estão sendo realizadas para buscar algumas respostas que a polícia ainda não tem para concluir o inquérito. O delegado aguarda o laudo da necropsia para saber a causa da morte e o estado em que o corpo do ex-policial foi localizado, para anexar junto ao inquérito e definir por quais crimes Rodrigo irá responder e quais serão as qualificadoras. Bittencourt ressalta que algumas informações ainda não podem ser repassadas para não atrapalhar o trabalho da investigação. Lorivan e Rodrigo tinham uma relação comercial. Inicialmente, estavam desaparecidos desde a última quarta-feira, dia 23 de fevereiro, após saírem para negociarem uma chácara em Ibirapuitã. O construtor Rodrigo foi localizado na unha de domingo, em um poço de combustível às margens da BR-285, e, durante a noite, confessou que matou Lorivan em uma briga corporal. O corpo do policial aposentado foi encontrado em uma localidade no interior do município de Pontão, após a confissão do assassino. Conforme o advogado do assassino confesso, doutor Manuel Castanheira, Rodrigo agiu sozinho durante todo o tempo. Os dois homens não eram amigos próximos e tinham apenas relações de negócios. O advogado também destacou que o seu cliente, após aplicar um golpe chamado de Mata Leão, que matou o policial aposentado Lorivan, ainda no sítio em que foram visitar em Ibirapuitã, colocou o corpo do mesmo dentro do carro da vítima e se deslocou até Pontão. Lá enterrou o seu Lorivan, com o uso de algumas ferramentas que pegou na propriedade rural na qual estavam. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar a veracidade dos fatos relatados no depoimento prestado pelo assassino e busca esclarecer os pontos que ainda faltam para concluir o inquérito. Encaminhá-lo para a Justiça para que, assim, a prisão de Rodrigo possa ser decretada. Essas são as informações da área da segurança pública. Boa noite a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti